Você quer brincar? Vamos brincar. Mas e a Rachel? Ela não quis brincar, não? Agora a gente nunca vai saber se ela é ruiva de verdade. Acorda, Andy. Eu sou tudo o que você tem. Às vezes até que é legal ficar em casa numa sexta-noite com o seu melhor amigo. Vai se fuder! Amém!